Então galera, vamos lá. Eu vou ensinar vocês como comprar códigos de gift card, fazer o resgate e fazer a compra do jogo na Xbox Live, beleza? Galera, eu tô aqui na Eneba, tá? Por que eu tô na Eneba? A Eneba, ela vende gift cards. Se a gente for aqui, ó, cartões presentes, cartões pro país, Estados Unidos, e a gente vier aqui e fizer o filtro Xbox Live, você vai ver que ela tem aqui, ó, os cartões em dólares pra você poder comprar e fazer o resgate. E, ah, a galera tá perguntando, nossa Renato, mas tudo isso, cara, é dólar, velho. O nosso real tá desvalorizado, né? Um dólar é o equivalente na cotação de hoje, 5,27, beleza? Tá? Então assim, pra mais ou menos aqui, não tá 100% no valor do dólar comercial aqui, pode variar de acordo com a cotação também do dia, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, se você não tem uma conta, é fazer a conta. Pra isso, você vem aqui, ó, em registrar aqui do lado, tá? Clica aqui. E aí aqui você vai colocar o e-mail, a senha, repete a senha, concorda com os termos e dá um criar conta. Beleza? Criou a conta? Tranquilo. Cara, criou a conta, você vai mandar, você vai receber um código de confirmação no seu e-mail, esse código de confirmação você põe aqui, depois que você fizer isso, você vai chegar nessa tela, sua conta está criada. E aí você pode vir já pra página central da Eneba e já tá logado, você já pode fazer suas contas. A gente vai fazer todo o processo e eu vou explicar até as formas de pagamento, beleza? Então, vamos lá. A gente vem aqui, ó, por cartões presentes, por país, Estados Unidos. Eu vou selecionar aqui, a gente vai fazer uma compra, tá? Eu vou escolher aqui, se você já vê de cara o que você quer, já vai aqui, mas se não, você tem aqui a plataforma ao lado pra você poder fazer o filtro. Então, Xbox Live, Xbox Live você tem aqui, cartão de 10, cartão de 20, cartão de 5, tal e tudo mais. Cara, eu vou comprar um cartão de 5 dólares. O jogo, eu vou comprar um jogo de exemplo básico, tá? De até 5 dólares, tá? Então, Estados Unidos, não pode ser ativado em Brasil. Verificar restrições, vamos verificar as restrições pra vocês entenderem um pouco mais, tá? Então, somente Estados Unidos da América, a gente vai fazer esse resgate nos Estados Unidos da América. É uma entrega, galera, é uma chave de edição digital, é uma entrega instantânea. Você recebe o código no seu e-mail, beleza, cara? Então, tá aqui. A gente tem aqui algumas outras ofertas de alguém oferecendo e tal e tudo mais, mas eu vou aqui nessa daqui mesmo, ó. Então, vou comprar agora ou adicionar o carrinho se você quiser comprar mais outras coisas. Então, eu vou comprar agora, adicionando o seu produto no carrinho, beleza? Tá aqui. Eu vou proceder para o pagamento. Tem um código de desconto. Se você tiver um código de desconto, é bom você aplicar aqui, beleza? Como eu não tenho, é uma só, vai ser R$ 25,92. Proceder ao pagamento. Aqui na forma de pagamento, galera, você pode escolher. Se você tem a carteira Eneba, você consegue mandar dinheiro e deixar esse dinheiro na carteira, tá? Você pode pagar por Pix, por Paypal, por cartão de crédito, por boleto ou por transferência bancária. A Eneba aceita os principais métodos de pagamento, cara, para você ficar confortável e pagar da melhor forma que for atrativa para você e que cabe no seu bolso. Beleza? Cara, eu vou usar o cartão de crédito. Então, deixa eu colocar aqui o cartão de crédito. Ele vai abrir aqui as opções e agora eu vou preencher a questão do meu cartão de crédito. Ok, galera. Então, após a gente pegar e fazer todo esse processo, ele vai concluir. Lembrando que o quê? Numa empresa brasileira, os produtos aqui, os valores, não estão realmente em reais. Então, eles podem ter uma avaliação e se você for usar o cartão de crédito, por conta disso, ele pode ter uma avaliação também cambial. Eu olhando aqui, o valor total que eu paguei foi de R$ 33,47. Por que foi de R$ 36,47? E se a gente voltar, vocês viram na tela anterior o valor do produto. Então, o valor do produto é R$ 25,92. E por que eu paguei R$ 33,47? Porque assim, ele está fazendo a conversão no valor em dólares. Se a gente vier aqui no Eneba, na própria, e trocar a moeda para dólar nos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui no meu celular quanto eu paguei e as diferenças. Então, ó, aqui está saindo R$ 4,89 o cartão de R$ 5,00. Porém, a cotação de hoje do cartão é diferente da cotação do dia comercial. A cotação de hoje do cartão, do meu cartão, está de R$ 5,50. R$ 1,00 equivale a R$ 5,50. Então, o valor total foi de R$ 4,89 vezes R$ 5,50. Vai dar o valor. Esse valor, você tem que adicionar as taxas e mais 4% de spread bancário. A galera que manja de contabilidade sabe o que é isso. Mas é basicamente uma taxa por uma operação financeira fora do seu país. É para resumir a história, beleza? E aí, ele dá um valor maior, entendeu? Então, os R$ 25,00 que estava dando aqui, para mim, saiu R$ 33,47. Beleza? Então, esse jogo que a gente vai comprar, está saindo R$ 33,47. E, ah, Renato, e como eu faço para pegar o código? Então, tá, vamos lá. Você vai vir aqui, tá? Tem aqui, painel de controle. Biblioteca, que foi aquilo que a gente pegou e comprou. Então, aqui eu tenho já a chave, tá? Ela fica aqui, ó. Você pode resgatar a chave. Eu não vou mostrar para vocês. Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo. Tchau e até o próximo.